Esta é a 26ª edição do concurso Rainha do Bairro de Pato Branco. A edição deste ano conta com 26 meninas, uma oportunidade de mostrar as jovens para a comunidade. As vencedoras vão ser contempladas com prêmios, entre eles, uma bolsa de estudos. A gente quer dar para essas meninas novas oportunidades. Então, assim, não é só o concurso, né? É todo um aprendizado de andar lá na passarela, de estar formando novos amigos com as outras candidatas. E, assim, é mostrar que Pato Branco nós temos mulheres lindas, né? Então, assim, dá esse momento lindo para as nossas patobranquenses, para as nossas meninas, né? Tanto dos bairros quanto do centro. E esse é o grande objetivo. Nós temos também os empresários que fazem parte junto com a gente na premiação, enfim, né? Ajudando. Elas concorrem a uma bolsa de estudo da faculdade. Então, eu sei que todas querem muito esse prêmio, né? E fora os outros prêmios de outros empresários, amigos nossos também, que é dado para as nossas candidatas. A escolha da rainha do bairro de Pato Branco será feita neste final de semana, no dia 5 de novembro, aqui no Tradição Centro de Eventos. Os ingressos já estão sendo comercializados, mas também poderão ser adquiridos no momento. Temos os ingressos com as rainhas que estão vendendo, né? Eu creio que os camarotes já devemos ter um aí ainda para vender, mas pode procurar aí com as rainhas, os ingressos. Temos lá na União para vender e tem também alguns lugares, né? Para comercializar os ingressos. Ou na hora, né? Se comprar adiantado, o ingresso é R$ 35,00. Na hora vai ser R$ 50,00. Então, melhor comprar antecipado, né? Que aí dá para comprar, ao invés de um, já comprar dois, né?